Música Fala pessoal, beleza? Pessoal, eu vou estar gravando um vídeo aí Falando sobre o procedimento de transpor o nó em sistema de vantagem mecânica Eu vou dividir isso em duas partes O primeiro vídeo vai ser Vou mostrar o procedimento que nós fazemos aí para transpor o nó Fazer a passagem de nó no sistema de vantagem mecânica E o segundo vídeo vai ser na parte de descensão Como eu faço a passagem de um nó na descensão no meu sistema de vantagem mecânica Eu vou estar usando um sistema zero, sistema 3 para 1 reduzido Ok? E o vídeo dividido em duas partes Então, a primeira parte aí Ascensão Transpor o nó no modo ascensão E a segunda Transpor o nó no modo descensão Beleza? Fala pessoal Então vamos lá Isso aí é o primeiro vídeo aí Da parte de transposição de nós em sistema de vantagem mecânica Beleza? Então eu estou aqui com o sistema 3 para 1 Em Z Então Z, sistema reduzido E aqui eu lá estou com o sistema independente Que é onde vai estar me auxiliando Para estar fazendo essa transposição Para estar executando aqui essa manobra Beleza? Aqui eu posso estar usando Uma polia blocante Uma polia simples Com sistema de captura de progresso também Independenticamente do que você estiver usando No seu sistema independente O princípio não muda Só muda a preferência Em cima dos equipamentos que você vai estar usando Beleza? Então vamos lá Eu estou com um nó aqui Borboleta No meio da minha corda Aí você vai perguntar Pô Mas eu não vou trabalhar com uma corda zoada Que eu vou ter que fazer um nó Principalmente se eu for fazer Executar uma operação de resgate Ou for instar uma carga também Eu vou preconizar uma corda boa Uma corda nova Que não tenha Nenhuma parte danificada Que eu tenha que fazer um nó no meio Com certeza Nós preconizamos sempre O uso de cordas em bom estado Tanto para operações de resgate Quanto para operações de instamento de carga mesmo Tranquilo? Só que aqui Eu estou colocando uma situação Emergencial Ou uma situação Vamos dizer atípica Porque não é com muita frequência Que nós vamos usar Não vamos passar por uma situação dessa Quando eu estou com uma corda unificada Principalmente eu vou participar Usada em treinamentos Com impressão de resgate Eu já vou isolar ela praticamente Eu vou postar ela Eu não vou usar ela Principalmente se eu souber Que eu vou ter que usar Um sistema de vantagem mecânica Que eu vou ter que passar por um sistema E eu vou ter um certo trabalho Mas suponhamos que você esteja Em uma situação emergencial Que você só tenha essa corda aqui Esteja essa parte unificada E você tem que usar Um nó isolamento Que usamos no borboleta E aí? Daí que vai ser de extrema importância Você ter esse conhecimento Beleza? Então eu estou focando nessa situação Tranquilo? Lembrando que tem várias outras técnicas De eu executar essa manobra aqui Essa que eu estou mostrando É uma das técnicas mais simples Mais básicas e rápidas de se fazer Tem outras formas de executar ela também Com outros equipamentos Beleza? Então vamos lá Então eu estou aqui Fazendo a minha tração Certo? Ascensão Encostou polia com polia Eu vou ter que resetar o meu sistema Já encostou no nó aqui Eu continuo A minha tração de ascensão Vai encostar novamente Polia com polia Eu vou soltar Vai cair no meu captor de progresso E vai bloquear Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui Um blocante Pode ser um rope greve Também Pode ser um brussique Mas eu vou usar Um crawl Um sensor central Beleza? Um macete importante Está vendo aqui Entre o nó E a carga E a carga No caso Eu tenho que ter uma boa Lazera Nesse meio aqui Porque se eu puxar Logo daqui Esse sistema A corda para cá Esse sistema Eu não vou ter sobra De corda para passar pelo nó Vocês vão entender Agora O que eu vou fazer aqui? Eu vou jogar Essa minha corda O máximo que eu puder O máximo que eu puder Na minha delimitação De área de segurança Ali Suponhamos que eu estou Jogando um barranco Na libanseira Ou eu tenho uma limitação Ali Eu vou até o máximo Que eu puder Eu vou colocar o ascensor O crawl Na corda Certo? Eu vou levar até o máximo Que eu puder Ela Distante do nó aqui O máximo que eu puder Ok? Levei o máximo que eu pude Eu vou começar Tracionar agora Aqui o correto É você também estar Com o sistema 3 para 1 Então aqui eu colocaria Um blocante E o mapa De nossa corda E estaria com 3 para 1 Conforme no sistema Aqui ao lado Mas para melhor visualização Parte de idade Que eu vou estar mostrando Dessa forma aqui Para vocês Beleza? Então pessoal Vou tracionando O máximo que eu puder Ok? Cheguei próximo Do ID aqui Faço o bloqueio dele Botei essa laseira aqui Com essa sobra Que eu vou fazer A transposição No sistema Beleza? Então eu vou desmontar Todo o meu sistema Vou arrancar a polia daqui Vou tirar meu greve Vou desmontar O meu captura de progresso E vou tirar aqui Da minha polia primária Já vou Passar O nó Pela polia aqui Já coloco a polia novamente Beleza? Já passei o nó Coloco novamente O meu sistema De captura de progresso Lembrando pessoal Quando você for usar O trussique Como captura de progresso Deixe ele bem ajustado Tá? Porque se você Não deixar ele bem ajustadinho Deixar ele encasalado Ele não vai bloquear Você vai precisar dele Ele vai falhar Coloco novamente Aqui no sistema Fecho o mocetão Ok? Vou colocar novamente A polia Coloco no mocetão Fecho E coloco O meu roupo e deve Na corda Pronto pessoal Já Passei o nó Aqui Pelo meu sistema O que eu vou fazer agora? Agora eu vou Liberando o meu ID Lembrando Que o ideal É colocar o mocetão De rim vivo Aqui Ok? Como voltar com o peso Tá? Pra dar uma melhor Segurança na descida Aí Vou Descendo aqui Ó Meu peso Já vai cair Com a minha cena Principal Novamente Beleza? Retiro O meu Crawl Da corda Pronto Posso continuar Aqui ó O meu processo De ascensão De tração De ascensão Resceto O meu sistema E continuo Em ascensão Beleza pessoal? Então Essa Esse é o procedimento Tá? De tá fazendo Transponição de nós No modo ascensão Como eu falei Existem outras técnicas Outras formas De executar essa manobra Mas essa é uma Das formas Que tem aí E até porque É uma forma Bem prática Bem rápida De se executar Beleza pessoal? Na sequência Eu vou gravar O segundo vídeo No modo De ascensão Beleza? Valeu pessoal Espero que vocês tenham gostado Até a próxima